Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sabalenca sofre no final, mas vai aos oitavos de final em Madrid devido ao clima instável em Madrid, na Espanha. Arina Sabalenca jogou com o teto fechado, e neste sábado se classificou para as oitavas de final do WTA-1000, disputadas em quadra de Saibro. O Mutua Madrid Open Sabalenca derrotou a colombiana Camila Osorio, centésimo décimo quinto, sextos quatro após e sete quintos, uma hora e cinquenta e sete minutos foram vinte e sete vitórias e trinta e três erros não forçados do campeão do aberto da Austrália. Notícias relacionadas Sabalenca, abriu quatro a um com duas quebras no segundo sete. Osorio parou o jogo pedindo ajuda na volta, uma das quebras e quebrou novamente, quando o bielorrusso sacou, para vencer por cinco a quatro. Osorio quebrou na hora de pular para frente e Sabalenca encerrou o encontro. Líder do ranking encontra a russa Miha Andreeva, de 15 anos, centésimo nonagésimo quarto lugar, ao gós de Bia Maia, ou Magda Linete da Polônia, 19.